Me conta a história da bola do Pelé, porque quando você me contou essa história, no ônibus, não sei se a gente estava na eventa da Hyundai, na Bahia e tal, não sei, ou na mesa, me deu um gelo na barriga. Tem duas histórias de bola. Isso, aquela do segurança. Não, não era a segurança, era o gerente da loja American Express em Nova Iorque. Exatamente, essa aí. Então vamos lá. Pode contar as duas também, aliás. Em Nova Iorque tinha uma agência, como a gente tem agência bancária, tinha também uma agência do American Express. E eu sempre precisava de alguma coisa lá, você sacava dinheiro com o American Express, não tinha limite à conta, era absurdo. E relacionamento com o gerente é sempre bom. Eu fazia algumas coisas com o Pelé em Nova Iorque, na época da Warner, já conhecia ele de Santos, estava sempre na casa dele. E esse Clifton, que era o gerente, me viu um dia entrando. Eu pedi para o Clifton, vamos lá, o cara adora futebol. O inglês, que adorava futebol, ou seja, muito mais do que os americanos na época. Naquela época estava chegando o futebol lá, com o Pelé, com o Carlos Alberto, com o Beckenbauer no Cosmos. Então estava chegando o futebol, mas o cara, como inglês, adorava futebol. Falava da defesa do Banks, que ligou o jogo contra a Inglaterra, ou seja, ele conhecia a carreira. E vê o Pelé na cidade dele, deve ter sido um absurdo. E achou ótimo, mas travou. Na vez seguinte que eu fui, ou seja, logo depois que eu fui lá, mais uma vez na loja do American Express, o Clifton chegou para mim, Alex, posso te pedir um favor? Falei, claro, eu vou comprar uma bola. Você pode pedir para o Pelé um autógrafo na bola? Cara, a coisa mais simples do mundo, eu estou sempre com o Anacleto, que alguém que é um autógrafo do Anacleto não precisa vir aqui. Eu compro a bola e trago aqui, eu compro um capacete, compro um carrinho. E você convivia com o Pelé mais ou menos. Eu estava sempre, estava sempre. Então, acontecia, a partir desse dia, começou a acontecer o seguinte, quando eu estava com a bola, o Pelé não estava lá. Quando o Pelé estava lá e eu estava com o Pelé, a bola não estava. Quando eu deixava a bola com a funcionária do Pelé, com a empregada do Pelé, e o Pelé estava, o Pelé autografava e dava para o primeiro amigo que chegasse, que pedia a bola. Então, nunca aconteceu. Ao mesmo tempo, eu estar junto com o Pelé e com a bola. E nem uma caneta. E nem uma caneta. E todas as vezes que eu ia, e eu continuei indo nessa sala da American Express, o Clifton de longe, ele fazia assim para mim. Tipo assim, e aí, trouxe? E eu fazia assim que não. Teve um dia, que já era o limite, não dá mais. Três meses depois, o cara fala, pô, é mentiroso. E nessa época, o Pelé estava viajando já o mundo com a Warner para promover futebol. Já estava começando a falar de Copa do Mundo. Enfim. E eu não encontrava mais o Pelé. Estava absurdo. E passava... Só não passei por mentiroso, porque ele me viu junto com o Pelé. Mas passava com o cara que não estava cuidando do que eu pedi para ele. Aí eu falei, olha, eu vou comprar a bola. Essa bola vai ficar no meu porta-mala. E eu vou assinar essa bola. Assina a bola, para não correr, para estar sequinho. Se o Clifton pedir a bola, fizer mais uma vez assim, eu não vou ter como fazer assim de novo. Eu vou fazer assim. Porque ele vai me agredir. Vai me bater, vai me cancelar o meu cartão platino do American Express. Aí você pegou um autógrafo do Pelé. Cara, a coisa mais fácil que tem é um autógrafo do Pelé. É um pezinho, um círculo que não fecha, um E, um L e o E final com uma bolinha em cima, com um ovalzinho em cima que é o Pelé. Eu não precisei nem treinar, João. Eu fiz de prima. Na primeira saiu. Na primeira saiu. Saiu perfeito o Pelé. Não é aquela história. Para não borrar, para parecer que veio de New Jersey. Que absurdo. Entrei na loja. Cara, a mesma cara que o Clifton teve quando eu vi o Pelé a primeira vez, ele ficou quando eu vi aquela bola. Que deve estar até hoje. Ele não está assistindo aqui, certamente. Deve estar até hoje, imagina. Isso eu penso hoje, João. Passou para o Neto. O Clifton tem a minha idade. O Clifton está vivo. Era um puta atleta, um cara grande e tal. Negro como o Pelé. Adorava o Pelé. Essa bola, certamente, está numa redoma de vidro. Está igual a minha placa de 100 mil do YouTube. Está numa redoma de vidro. E quem vai na casa dele deve mostrar, deve fazer foto junto com a... Esse cara só não pode quebrar. E querer vender a bola do Pelé. Ele vai lá no trato feito e fala assim, pago 5 dólares. Não é o original do Pelé. Então, só aceitem um presente desse se tiver duas coisas. O cara assinando e a foto do cara assinando para você. Se não, olha, eu já assinei muito autógrafo por piloto que chega em pista com 100 bonés para o patrocinador e distribui para assessora de imprensa. Assina aí. E todo mundo vai assinando igual. Então, cuidado que talvez aquele boné que você tenha ganhado do Schumacher, do Hamilton, do Vettel, tenha sido a assessora dele que tenha assinado. Eu tenho uma camisa da McLaren Mercedes. Mas você viu o cara assinando? Mercedes. Só Mercedes. Nico Rosberg assinou aqui no ano que foi campeão. Assinou? Você viu ele assinando? Não. Ele assinou aqui. Mas assim, a assinatura dele deve ser assim. Vamos lá. É um X. Deve ser Nico RSBE. Ele fez assim na minha camiseta. Aí tem isso aqui. Sim. Ele tentou desenhar uma lula, um polvo? O que foi? E eu tenho essa camiseta lá, não lavo até hoje achando que vai valer alguma... Nico Rosberg não vai valer nada, né? Eu vou doar na próxima campanha do Agasalho, foda-se. Vamos deixar alguém que está precisando de uma roupa andar com o autógrafo do Nico Rosberg. Eles merecem mais. Então eu digo assim, o universo, ele sempre fecha a conta. Acredite nisso também. Sempre fecha a conta. Nenhuma ponta fica solta. Em nada. A verdade sempre aparece. Se essa verdade não apareceu, eu fui penalizado certamente com a luva do Sylvester Stallone do filme rock. Então aí foi o preço que eu paguei. Eu não ganhei a luva. Era minha, eu não ganhei. Eu não ganhei. Eu não ganhei. Obrigado.